Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Nome da corporação, Juan Parra do Colégio Estadual, Santa Belaslete, sigla, conégio, data de fundação, 7 de setembro de 1993, endereço, rua Benedito Almeida, número 120, bairro, centro, cidade, Amargosa, Bahia, presidente, Celso Brits, vice-presidente, Leilton Souza, regentes, Andras Oliveira, Luiz Doutorio de Santos Silva, Mó, Elias Salier, coreógrafo, Leide Mirela, Eduarda Pinto, Baliza, Débora Gabriela Brits e Elvininho Vitória, histórico. Agradecimento! Agradecemos a Deus, aos professores, à Prefeitura de Amargosa, ao prefeito Júlio Pinheiro, Dani Medrados, à Escola Sonho Meu, aos pais dos alunos e a todos que apoiam o nosso projeto, colaborando com a nossa história de vitórias, mensagem. A melhor maneira de realizar seus alunos é nunca de resistir neles, que o medo de falhar nunca supera a vontade de conseguir. Com vocês, para vocês, para vocês, fãs, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.